Ao longo dos anos, câmeras ao redor do mundo capturaram o inexplicável. Momentos que desafiam a lógica e instigam nosso medo. De florestas isoladas a grandes metrópoles, o que pode estar por trás dessas imagens? E hoje eu convido você para vir junto comigo conhecer um dos casos capturados por câmeras mais misteriosos e inexplicável que está correndo a internet atualmente em busca de respostas. Então por favor, já vai deixando aquele super like para não se esquecer depois, combinado? E dito isso, bora para o vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. Durante muitos anos, a vida de Clever Johnson, um fazendeiro simples do interior do Michigan, foi tranquila. Sua fazenda, localizada em uma região isolada por uma densa vegetação, era famosa por seus vastos campos e pelo gado saudável que criava. Mas nas últimas semanas, algo estranho começou a acontecer por lá. Toda manhã, ao contar o seu rebanho, Clever passou a notar que um ou dois animais estavam sempre desaparecendo. Porém, por mais estranho que pareça, nenhum sinal de cercas rompidas, nenhum rastro que indicasse fuga ou até ataques de predadores era encontrado. O desaparecimento contínuo desses animais se tornou um mistério tão grande que perturbava a paz do homem. A princípio, ele pensou que ladrões estivessem agindo durante a noite, mas não havia vestígios humanos, nem pegadas ou marcas de veículos que provassem essa teoria. O que levou o homem a instalar armadilhas fotográficas pelas árvores ao redor da fazenda. Dispositivos que, ao detectar movimento, capturariam imagens do que quer que estivesse rondando o local durante a noite e, consequentemente, sendo responsável pelo desaparecimento dos animais. Na primeira noite após a instalação, o cara mal conseguiu dormir e, assim que amanheceu, correu todo ansioso até a primeira câmera. Mas as imagens estavam vazias. Apenas a escuridão da noite, alguns animais comuns e as sombras das árvores. Porém, entretanto, contudo, foi na segunda câmera que algo perturbador foi registrado. Segundo a história e imagem compartilhada pelo fazendeiro, a fotografia mostrava uma figura enorme, com o corpo coberto por pelos, se alimentando de algum animal, muito provavelmente um dos animais da fazenda. Sua figura, apesar de lembrar um lobo ou cachorro, parece ser muito maior e muito mais forte que qualquer um desses animais, enquanto seus olhos, mesmo na foto em preto e branco, brilhavam intensamente, deixando a imagem ainda mais medonha. Assustado com o que viu, o fazendeiro levou as câmeras para dentro de casa e passou o dia todo pensando no que poderia ser aquela criatura. E foi durante esses momentos de reflexão que ele acabou lembrando de uma famosa lenda que já é contada na região desde a época do seu bisavô. A lenda de uma criatura conhecida como Dogman. A lenda do Dogman é um mito relativamente moderno, que teve seu primeiro registro em Mística, nos Estados Unidos, em 1887, quando dois lenhadores afirmaram ter visto uma criatura bípede com um corpo humanoide e cabeça de cachorro. E de lá pra cá, vários outros relatos de supostos encontros com esse ser foram surgindo ao longo dos anos, e todos eles descrevendo o bicho como uma criatura alta, tendo entre 1,80 e 2,40 metros, com pelos, olhos brilhantes, dentes afiados e garras muito longas. Se aprofundando um pouco mais nessa lenda, a gente descobre que não existe uma origem específica para essa criatura, tendo várias teorias que sugerem de onde ela pode ter vindo. E enquanto alguns acreditam que o Dogman é uma criatura criptozoológica, que é um estudo ali sobre criaturas que não são provadas cientificamente que existem, como, por exemplo, o lobisomem seria uma delas, ou até que o Dogman fosse uma coisa sobrenatural, outros já defendem que ele é o fruto de experimentos genéticos, ou até que seja simplesmente uma lenda urbana para manter as crianças longe das florestas. E já que estamos falando dessa criatura, acho legal a gente conhecer um relato super medonho de um cara que diz ter ficado frente a frente com ela há alguns anos atrás. E escuta só que assustador essa história do cara. No verão de 2018, eu estava acampando com alguns amigos no norte de Michigan, perto de uma área florestal conhecida por suas trilhas de caminhada e lagos isolados. Sempre gostei de aventuras ao ar livre, e esse lugar era perfeito para um fim de semana longe da cidade. Ficamos perto de uma trilha que cruzava uma densa parte da floresta, e os moradores locais falavam sobre histórias estranhas daquela área. Mas como muitos, eu não levei a sério. Na segunda noite, depois de um longo dia de caminhada, todos fomos dormir cedo. Por volta das duas da manhã, acordei com um barulho do lado de fora da barraca. Era um som estranho, algo entre um rosnado baixo e uma respiração pesada. No começo, pensei que fosse um animal, talvez um cervo ou um lobo, algo comum naquela floresta. Mesmo assim, peguei uma lanterna e saí para investigar. Só que para minha surpresa e desespero, não demorei muito a encontrar o que procurava. E o que vi ao iluminar a borda do acampamento me deixou completamente paralisado. A uns 30 metros de distância, entre as árvores, havia uma criatura enorme. Ela estava em pé, como um humano, mas tinha o corpo coberto por pelos escuros e uma cabeça que mais parecia a de um lobo gigante. Os olhos, amarelos e penetrantes, refletiam a luz da minha lanterna de um jeito assustador. Naquele momento, não tive dúvidas de que estava diante de algo que não deveria existir. Minha respiração ficou pesada e meu corpo inteiro congelou. A criatura apenas me observava, sem se mover, como se estivesse me estudando. Eu sabia que se fizesse qualquer movimento brusco, aquilo poderia me atacar. Por longos segundos, que pareceram horas, ficamos nos encarando. Senti um pavor que nunca havia experimentado antes. Quando finalmente recuei alguns passos, a criatura deu um rosnado profundo e, de repente, virou-se e correu para a floresta em uma velocidade impressionante. Entrei correndo de volta na barraca, trancando o zíper como se aquilo fosse me proteger de alguma forma. E com meu coração ainda disparado, contei para os meus amigos na manhã seguinte. Mas eles acharam que eu estava sonhando ou que tinha confundido com algum animal selvagem. Mas eu sei o que eu vi. O dogme não é apenas uma lenda. Desde aquele dia, nunca mais consegui acampar do mesmo jeito. O que era para ser um fim de semana relaxante, se transformou na experiência mais aterrorizante da minha vida. E toda vez que eu vejo uma floresta densa, ou ouço o farfalhar de folhas ao longe, lembro dos olhos daquele ser me observando na escuridão. E sei que há algo à espreita naquelas florestas, esperando para ser visto novamente. Nunca se soube de fato até onde essa história pode ou não ser real, ou o que foi visto pelo cara naquela noite na floresta. Mas o que sabemos é que esse relato trouxe de volta as atenções para a lenda do dogme, que na época andava meio esquecida já. E apesar da falta de evidências concretas, o dogme permanece uma figura enigmática, que continua surgindo em histórias, relatos e às vezes em imagens como essa, que deixam muita gente com um carrapataço atrás da orelha. Mas agora vamos voltar à história do fazendeiro do Mishkan e o seu dogme. Porque ela não para nessa foto não. Porque algo mais teria acontecido na noite seguinte. Algo que, segundo o homem, teria mudado a sua vida para sempre. Por volta das três da manhã, ele conta ter ouvido um barulho, algo que parecia estar se movendo lentamente pelo pasto. E foi nesse momento que ele pegou sua lanterna e caminhou até o local de onde vinha o sol. Só para dar de cara com o que, segundo ele, seria a mesma criatura da foto, que nesse momento estava curvada em cima de uma vaca. E antes que o homem pudesse ter qualquer reação, a criatura ergueu os olhos e olhou diretamente para ele. E depois disso, em apenas um piscar de olhos, ela desapareceu, como se tivesse sido engolida pela escuridão da noite. Desesperado, o homem conta ter abandonado sua fazenda, que está à venda. E diz que nunca mais deseja ficar frente a frente com o que quer que fosse aquela criatura. Que, na opinião dele, poderia ser a criatura descrita nas lendas. A criatura conhecida como Dogme. Esse relato e imagem foram inicialmente compartilhados no Reddit por um usuário que dizia ser o filho do fazendeiro. E logo, várias outras histórias sobre o Dogme foram surgindo nos comentários, uma mais assustadora que a outra. Inclusive, essa que eu contei lá de 2018, que eu já tinha ouvido falar antes. Mas agora me diz, o que você acha de tudo isso? Acredita que possa haver alguma verdade por trás da lenda? Ou acha que não? Que seria tudo invenção ou armação? Por favor, me conta a sua opinião aqui nos comentários. E agora que você já deixou seu like, o seu comentário e se inscreveu no canal, eu te convido a continuar assistindo o Universo Inexplicável, vendo alguns dos últimos vídeos que saíram aqui no canal e estão aparecendo na sua tela nesse exato momento. Eu tenho certeza que você vai se amarrar em qualquer um deles. E Família Inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.